Foi confirmada nesta quarta-feira a saída do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após novos aumentos do diesel praticados pela Petrobras. Ele estava no cargo desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Uma breve nota assinada pelo presidente afirma que a decisão foi tomada a pedido do próprio ministro, mas segundo o jornal Valor Econômico, Albuquerque foi surpreendido pela demissão. Bolsonaro já criticou a Petrobras várias vezes pelo lucro obtido e pediu a Albuquerque e ao novo presidente da estatal, José Mauro Coelho, que não aumentassem os preços dos combustíveis. Mas o ministério não tem incidência direta sobre as decisões da companhia, que é autônoma por lei e responde a seus próprios interesses institucionais e de seus acionistas. Na segunda-feira, a Petrobras anunciou um novo aumento de 8,8% do preço do diesel para se ajustar ao mercado internacional. As constantes altas nos preços dos combustíveis preocupam Bolsonaro, que vai tentar ser reeleito em outubro deste ano. O presidente escolheu para ocupar a pasta o até então assessor do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. O novo ministro agradeceu a oportunidade no Twitter. Obrigado. Obrigado.